Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaereas.com.br e no vídeo de hoje a gente vai ver se a 123 milhas é confiável ou não. Será que é seguro? Vale a pena comprar? Como comprar? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Roda a vinheta! Se você não é inscrito no canal ainda do desconto Passagens Aéreas no YouTube, se inscreva agora para não perder nenhuma promoção. Todos os dias nós estamos aqui oferecendo as melhores ofertas de passagens aéreas, voos promocionais, dicas de viagem, notícias que a gente encontra pela internet. Então a gente mastiga tudo e já passa para você em tempo real a primeira informação do dia em passagens aéreas para você, certo? Então vamos lá! 123 milhas é confiável sim. Eu já utilizei poucas vezes, não muitas, mas ocorreu tudo bem, tá? E por que ela é tão barata? A princípio, o que é 1, 2, 3 milhas, né? É um site onde você compra passagens aéreas mais baratas. A empresa promete até 50% de desconto, tá? Porém, a gente vai ver se realmente está acontecendo desconto ou não. Vai depender também da situação e da época que você vai comprar essa passagem aérea. A gente vai dar alguns exemplos práticos aqui, ok? Então essa empresa emite passagens aéreas através de milhas. Eles têm um banco de milhas, eles compram milhas de clientes que não utilizam, né? E aí eles emitem passagens aéreas com essas milhas. Por isso eles prometem um valor mais barato, tá? Você não precisa ter milhas, eles apenas vendem passagens aéreas, para você entender, ok? É confiável sim, é seguro sim, eu já tive algumas experiências, foram boas, não teve problema nenhum. E é muito simples comprar na 1, 2, 3 milhas. A primeira coisa que você sempre deve fazer, primeiramente, antes de tudo, é entrar no site descontopassagens aéreas.com.br, como você pode estar verificando na sua tela, no caso, que todos os dias eu estou colocando essas promoções, notícias. Então é muito importante que você entre no blog para ficar atualizado, certo? E eu escrevi já um pouco sobre, todos os dias eu escrevo, e coloco os links, tudo que você precisa saber, mastigadinho aí para você, tá? E aí vamos dar uma olhada agora no site, né? Dá 1, 2, 3 milhas para ver como que funciona. Vou digitar no Google, 1, 2, 3 milhas, e o site aqui é 1, 2, 3 milhas.com, tá? É muito simples trabalhar com 1, 2, 3 milhas. É a mesma coisa que você faz na companhia aérea, normalmente. Você coloca voar de, a origem, né? Vou colocar Belo Horizonte, para São Paulo, né? Ainda eu vou colocar dia 4 de setembro e a volta dia 8 de setembro, tá? Eu coloquei essas datas aqui, eu vou te mostrar o porquê, tá? Então eu vou buscar, certo? E aqui ele está pedindo para mim colocar um radar. Isso aqui é interessante, se você quiser colocar o seu e-mail para colocar um radar também, é legal, mas eu não vou colocar. Beleza, vamos ver quanto que vai sair essas pacientes, essas aéreas, e ao mesmo tempo, eu vou buscar também aqui no Google Voos, para a gente comparar se realmente vale a pena ou não comprar na 1, 2, 3 milhas, nesse caso. Cada caso é um caso, mas eu vou te ensinar como comparar para você ter uma base, tá bom? Então vamos lá, Google Voos, beleza? Eu vou acessar aqui a ferramenta do Google. Perfeito, e vou colocar a mesma coisa, São Paulo, eu vou para São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, dia 4 de setembro ao dia 8. Vamos ver como que vai ser esses valores aí. Bom, ele já me passou o valor de 368, porém tem as taxas, né? Tem a taxa de embarque, a taxa de serviço, e no final das contas, a passagem saiu 437, ida e volta, tá? Então, só recapitulando, a 1, 2, 3 milhas, ela tem um banco de milhas dela, ela compra milhas de outros clientes dela, tá? Você não precisa saber de onde que está vindo essas milhas, mas eles têm lá as milhas deles. Eles vão e pegam essas milhas e compram as passagens aéreas e vendem para você, tá? Então, vai depender aí para ver se realmente vai valer a pena ou não. Olha só, deu 437 reais, vamos comparar com o Google se a gente fosse comprar diretamente na companhia aérea. Deu 457 reais, o melhor destino, e de volta. 457, e aqui 437, deu um desconto aqui de 20 reais. Realmente, está mais barato comprar na 1, 2, 3 milhas, tá? Então, realmente, às vezes, vale a pena sim, você paga no boleto à vista aí, tem esse desconto interessante. Realmente, está valendo a pena comprar na 1, 2, 3 milhas, mas nem sempre isso acontece, tá? Eu até esperava um resultado diferente aqui, mas realmente, deu um valor mais barato, ok? Então, realmente, vale a pena comprar na 1, 2, 3 milhas, eu compraria aqui no caso. E muita gente, muitos leitores aí, tem a dúvida de como colocar a bagagem, como é que funciona a questão do check-in na 1, 2, 3 milhas. Você vai fazer, vai inserir seus dados naturalmente, normalmente, tá? E aqui embaixo, ó, tem a opção de incluir bagagem. Então, por exemplo, a bagagem de mão, que é de 10 quilos, né, você pode levar no avião sem problema algum, é de graça, tá? Mas se você quiser uma mala grande, aquelas malonas grandonas, aí no caso de 11 a 20 tantos quilos, 23 quilos, né? Aí você precisa pagar. Então, olha só, ele tá me colocando uma taxa da Azul, os voos são da Azul, ida e volta, tá? E ele tá me cobrando uma taxa de R$110,00 pra essa mala, né, ser despachada no caso. Então, preço legal também, não tá um preço ruim, tá bom? Bom, em relação ao preço, a gente acabou de ver aqui que realmente saiu com descontinho bom, né? Saiu com R$20,00 de desconto, melhor do que nada, né? E você pode fazer a compra normalmente, pagar no cartão de crédito, no boleto, cartão de débito, em transferência bancária. Você faz a compra normalmente e é emitida uma passagem aérea pra você que você recebe no seu e-mail, tá? Quando você recebe esse e-mail, vai ter lá um número do rastreador. No caso aqui, a gente colocou e a passagem que a gente viu aqui é da Azul, tá? Então, ele vai te mandar um rastreador da Azul e você vai fazer o check-in pela Azul. É como se você tivesse comprado realmente a passagem lá e é só você entrar lá pra já se cadastrar, fazer o check-in e já receber as notificações. Por exemplo, se tiver alguma mudança de voo, mudança de horário ou alguma coisa do tipo, tá? Recapitulando, pessoal, pra não ficar muito confuso. A 1, 2, 3 milhas é mais barato, sim. É mais barato por conta dessas milhas que eles acumulam e depois eles emitem essas passagens pra te vender. Você não precisa ter milhas, tá? Não tem nada a ver. Eles não compram milhas, tá? Eles só vendem as passagens, tá? Muita gente também tem a dúvida da Max Milhas ou 1, 2, 3 milhas? Qual que é a melhor, né? A diferença entre elas é que a Max Milhas, ela vende e compra milhas aéreas. No caso, a 1, 2, 3 milhas não. Ela só vende as passagens aéreas pra gente, tá? Só vende as passagens pro consumidor final, ok? Eu indico sim, é seguro sim, tem uma nota excelente lá no Reclame aqui. Vamos dar uma olhada. Reclame aqui, 2, 3 milhas. Tem uma nota legal, já deu uma olhada. E realmente, é como eu falei, muita gente já comprou, não teve problema. Porém, é uma empresa de serviço, né? Então, a dica de ouro que fica aqui é a seguinte. Sempre faça a comparação igual eu fiz. Olha, a nota aqui é excelente. Perfeito, né? Vamos voltar aqui. Sempre faça a comparação entre o site da 1, 2, 3 milhas e o site do Google Volos ou diretamente no site da companhia aérea, tá? Não sai comprando só porque você tá achando que realmente tá mais barato porque você tem que fazer essa comparação antes. Nem sempre os preços da 1, 2, 3 milhas vão tá mais baratos do que diretamente com a companhia aérea. Então, essa é a dica. Sempre faça uma análise antes pra ver se vale a pena ou não. Mas é confiável sim, é seguro sim. Eu já te mostrei como comprar. Agora você pode fazer essas compras na 1, 2, 3 milhas sem problema algum. Se você não é inscrito no canal do Desconto Passagens Aéreas, se inscreve agora porque todo dia a gente tá aqui com essas maravilhosas promoções de passagens aéreas, dicas de hotéis, dicas de viagens, roteiros e tudo mais. Ok? Muito obrigado e até amanhã com mais Passagens Aéreas Promocionais. Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!